No dia a dia você tem que lidar com pessoas que... No meu trabalho eu tenho que lidar com todo tipo de gente, com prefeito, com deputado, com procurador, com juiz, e ao mesmo tempo com o cara da roça, o vagabundo, o preso, o minguinho, o travesti. Tipo assim, no meu trabalho eu me forço a lidar de todos os níveis, de lá de baixo até lá em cima. Eu tinha perguntado pra você se você conhece um cara chamado Andrew Tate. Você já ouviu falar desse cara? Ele foi preso, não foi? Foi preso na Romênia. Até casando com a história que você falou, porque ele foi acusado na Romênia de tráfico de mulheres, e, na verdade, se você entender a história toda real, a Romênia é um país que, se você peidar no quarto errado, você vai preso. Você é preso primeiro pra depois se discutir o assunto. Mas, enfim, ele é uma figura controversa. Mas é um exportador também de garotas, não? É a segunda maior colônia em Portugal, viu? Muita garota de programa, Lourinha e tal, é um país bem pobre. É um grande exportador também de garota de programa, não é? Absolutamente. Esse pedaço da Europa a gente sabe que está dentro dessa linha. Mas o exemplo dele que eu quero pegar é assim. Ele é uma figura controversa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas pra muitos jovens, principalmente aqui nos Estados Unidos, ele virou meio que um ícone de resgate de masculinidade pra geração jovem de homens, que não tem esses exemplos. Mas ele tem uma família numerosa e tal? Então, ele tem vários filhos e tudo. E ele estava falando, uma entrevista que ele falou sobre os filhos dele, ele falou assim... E ele fala exatamente isso. Ele falou, eu tenho duas meninas e um menino. Ele falou, eu crio minhas filhas de uma maneira totalmente diferente de como eu crio meu filho. Ele falou, meu filho tem três anos, às vezes eu derrubo ele de propósito, deixo ele se machucar, mando ele levantar. Eu faço a vida dele ser mais dura, porque a vida dele vai ser mais dura. Se ele tem que carregar um nome de peso e ser uma pessoa relevante no futuro como homem, eu não posso amaciar nada pra ele agora. Diferente das minhas filhas, que tem que ter de mim um exemplo de um homem que elas vão admirar e jamais vão aceitar casar com um homem menos do que eu. Porque a partir do momento que eu entregar elas pro homem, elas vão passar a ser a responsabilidade do cara, não mais minha. E elas precisam ter um exemplo correto. E eu concordo com esse argumento, porque acho que muita gente pensa assim, você tem que criar o menino e a menina igual. Eu discordo disso. Eu acho que o menino e a menina têm que ser criadas de formas diferentes. A menina tem que ser criada pensando na formação de um núcleo familiar pra ela. E o menino tem que ser criado pra ser esse homem, admirado e buscado por outras mulheres. Ou um homem que seja essa figura, que exemplifique isso. Eu acho que eu sinto muito essa diferença. Eu tenho muitos amigos homens e eu vejo essa dificuldade no homem moderno também. Eles também se acomodaram até um certo ponto. Eles também talvez não sejam tão desafiados assim. Eles não sentem necessidade de admitir ou de vestir essa armadura um pouco mais masculina. Eu acho que sempre vai existir essa necessidade. Por isso que eles buscam essas figuras heroicas, às vezes, na internet. Homens como Andrew Tate. Alguns homens gostam muito de Jordan Peterson. Porque ele acabou sendo também um ícone pra muita gente. É, mas o Jordan Peterson como pai não foi um grande exemplo não, viu? A filha dele largou o corno com a filha pequena pra casar de branco na igreja. Dois meses depois do cara ter passado meses tomando conta da mãe dela com câncer, não é isso? Com quem você tá falando de quem? Não é uma filha puta lá, não é isso que tem uma filha puta? O Jordan Peterson, que a filha do cara largou o corno lá com a menina pra casar com a mãe dela. Ah, não. Não tem isso aí ou não? A filha dele sempre foi uma figura, na minha opinião, bem diferente do que ele prega. É isso, mas ele como pai não é um grande exemplo não, né? Mas a menina do cliente, eles também tiveram vários problemas. Ele é um cara problemático. Jordan Peterson é um cara que é bem problemático. Em vários aspectos pessoais ele é. Ele vem do universo da psicologia, eu acho que assim, o papel importante dele foi em 2016, quando ele realmente foi uma das primeiras pessoas a falar sobre o risco da implementação de ideologia de gênero nas faculdades. Ele perdeu a função dele nas faculdades. A carta, ele perdeu a bola toda. Ele perdeu tudo por conta disso e foi por causa dele que essa discussão ficou um pouco mais incendiada no lado da resistência, vamos dizer assim. Mas se você entrar mais profundamente no conteúdo dele como um cara na vida pessoal, eu também não vou estar longe, eu também acho que de ser exemplo, a filha e o menino. Ele tem um casal, um menino e uma menina. Acho que nenhum dos dois necessariamente saiu. Uma coisa que muita gente que nunca morou nos Estados Unidos não entende é que nos Estados Unidos o cara ter muitos filhos é um troféu. Pessoas ricas nos Estados Unidos demonstram a sua riqueza tendo muitos filhos. Absolutamente. É uma coisa que não acontece no Brasil, bicho. A fecundidade nos Estados Unidos, por incrível que pareça, é mais alta que no Brasil. Também por isso, não é só aqui no Brasil, quem tem muitos filhos geralmente é pobre. Sim. Ou o cara é pobre, ou ele é um religioso. O cara é opus dei, o cara é arauto do evangelho, acha que tem que estar aberto à vida, que é anticoncepcional e é pecado. Tem esses caras também, mas em real. O cara que tem muito filho no Brasil é pobre, miserável, não é isso? Sim. Porque quem vai pagar a escola é o governo, quem vai pagar o hospital é o governo, ele vai receber dinheiro, não sei o que lá. E geralmente a mulher para e filho de dez caras diferentes, bandido, vagabundo, que não sabe nem conhece o pai. Aí nos Estados Unidos é diferente. A maioria das famílias numerosas é filho de rico. E um dos exemplos é o Elon Musk, que tem um harem, ele já tem dez mulheres, mas todas as mulheres saem carimbadas, duas, três filhos para cada um do cara, não é isso ou não? Esse Andrew Tate é a mesma coisa, ele tem filho com um monte de mulher. Isso tem uma representação de prosperidade, vamos dizer assim. O nome, se você pensar no sobrenome, o sobrenome próspero tem muitos filhos, tem muitos herdeiros, que voltam pouco. Aliás, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, se você é familiar com isso. Você sabe quem é Ted Kaczynski? O que foi o famoso Ina Bomba. O Ina Bomba? Ele, inclusive, fez... O manifesto dele, que eu queria falar. Ele escreveu o manifesto, e tinha muitas coisas que faziam sentido ali, viu? Eu ia falar, eu queria muito trazer esse assunto com você, porque eu sou... De novo, eu quero deixar claro que isso aqui é YouTube, que eu não estou assinando embaixo de ninguém assassinar ninguém. Não, os meios dele não tinham nada a ver com o que ele estava dizendo. Mas o manifesto dele é uma coisa genial. Ele foi um visionário porque ele enxergou uma coisa que ia ser um problema no futuro. Ele fala muito sobre o risco da guerra tecnológica. E, na realidade, como é uma história bem antiga, a visão dele não tem... É um pouco mais abstrata no sentido do que a gente vê hoje, mas o que ele queria dizer é a intervenção, o que a tecnologia ia fazer com a gente. Para quem não sabe, procurem sobre Ted Kaczynski. Existe uma razão pela qual, quando ele foi preso, ele vive em solitária. Eles não permitem que esse cara fale com ninguém. Ele não foi morto, não? Não tomou pena de morte, não? Está vivo ainda? Não, ele estava... Até recentemente ele estava vivo, viu? Você sabe que eu quase escrevi para ele, Renato. Teve um momento que eu pensei assim, eu falei assim, cara, acho que eu vou escrever para ele para... Porque teve um repórter que contou, né, que ficou durante muitos anos tendo correspondências de carta com ele. Eu tinha muita vontade, assim, de trocar correspondência com ele para ver, porque... Essa autora do campeonato, se você pensar uma pessoa que está há mais de 20 anos em solitária, sem contato com ninguém... É capaz dele nem saber como está o mundo, né? É, ele já não tem mais tanta noção, assim, da realidade, mas uma mente absolutamente brilhante e o manifesto dele, ele tinha razão em muita coisa, gente. Muita coisa. Eu acho que assim, pouca gente sabe... É só esse negócio de ficar explodindo o prédio com o creche no meio, isso aí não foi um negócio muito válido, não é isso? É, ele perdeu... Eu acho que ele perdeu na forma como ele quis resolver. É isso que ele perdeu. Não, tinha muitas outras maneiras dele divulgar o negócio dele sem matar ninguém, sem ferir ninguém, não é isso? Ele perdeu escrito um livro, feito debates públicos e tal. Tinha muitas outras formas. Era um cara que tinha problemas psiquiátricos. Esse aí, meu irmão, tinha mesmo, né? Só o fato do cara querer viver isolado e tal. Existe um valor em viver isolado, mas quando o cara vive isolado por muito tempo, geralmente isso leva a pessoa... Como os cachorros, não é isso? Um cachorro é um segregário. Ele é feito, o instinto dele é para viver em sociedade. Ele não é uma cobra, um bicho que vive sozinho, não é isso? É um animal de novo, ele precisa desse convívio. Ele precisa de referências, exatamente. Ele precisa para manter a intimidade dele, não tem como. É, isso o pessoal está dizendo aí que ele já morreu, viu? Foi recente, viu? Não tem tanto tempo, não. Foi recente que ele morreu. Aliás, você sabe que ele foi um... Ele passou por um... A época dos experimentos MK Outrack, eles faziam lá atrás. Quem é familiar com essa ideia, vocês podem procurar no Google depois, mas em algum momento foram feitos muitos experimentos com pessoas em relação a como... Sempre existia um desejo de grandes nações de como é que eu posso fazer para controlar a mente das pessoas. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente não sabe disso, mas muitos dos oficiais que trabalharam no sistema do nazismo, que todo mundo sabe, dos horrores que aconteceu, mas muitas dessas pessoas migraram para cá com nomes diferentes, foi dado para essas pessoas identidades diferentes para elas desenvolverem a mesma ideia de uma maneira diferente, que é o quê? Eu quero controlar uma nação inteira, mas eu não quero ter que fazer isso à força. Como é que eu faço uma pessoa fazer o que eu quero? É o famoso manipulação. Como é que funcionaria esse poder de manipulação em massa em territórios grandes? E a própria unidade Behavioral Sciences Unit, que foi criada aqui pela CIA há muitos anos atrás, esses estudos todos por trás de psicopatas, seres humanos normais, tem muitos filmes que mostram um pouco disso. Manchurian Candidate é um filme com o Denzel Washington, que mostra um pouco de experimentos que eram feitos com soldados americanos, isso é real, tem documentos que mostram isso, infelizmente nem todo mundo procura descobrir isso, mas Ted Kassins, que foi um desses experimentos, ele tinha um QI de 175, era um cara gênio, fora da curva da realidade, então era interessante para eles estudarem um cara como esse. Então eu acho que um pouco da conduta dele foi transformada um pouco depois disso, não que ele fosse um cara 100% são, talvez você ter um QI de 175 já coloca você quase que numa condição de insano se você comparar com o rádio da população. É isso, você não consegue socializar, imagina você... Não consegue. É isso, nenhuma piada, nenhuma piada para você é engraçada, né? Sim. Tipo, imagina você viver num mundo de pessoas com QI de 80, de 70, de retardados, né? Você não consegue lidar com a marginalidade, a superficialidade do diálogo, é impossível, a pessoa vai sair. Tem até associações, tem até associações, eu conheci pessoalmente o cara mais inteligente do Brasil, o Rindeburgo e Melão, que dizem que tem QI registrado de 200 e tanto, o cara é um monstro e ele diz isso, né? Precisa de associações, senão você não tem com quem falar, né? E na verdade isso é um problema, né? Eu acho que muitos gênios, muitas pessoas que têm um intelecto maior, as pessoas que têm uma habilidade intelectual maior, que criaram mais aptidão, mesmo se você não falar de QI por si só, pessoas que investem um pouco mais no seu conhecimento pessoal, eventualmente você começa a se sentir mais isolado. ou você é obrigado a reduzir a sua barra de expectativa para ter diálogos sociais para que você tenha um pouco desse convívio social e não se torne um insano absoluto. Imagino que você viva um pouco disso também, porque você é uma pessoa que tem uma carreira acadêmica extensa, você tem um conhecimento extenso, mas no dia a dia você tem que lidar com pessoas que não têm muita noção do que você está falando. No meu trabalho eu tenho que lidar com todo tipo de gente, com prefeito, com deputado, com procurador, com juiz e ao mesmo tempo com cara da roça, um vagabundo, preso, com o mindingo, o travesti. Tipo assim, no meu trabalho me força a lidar de todos os níveis, de lá de baixo até lá em cima. Tchau. Tchau.